Olá, boa noite. Meu nome é Kézia Villamil, eu sou médica, ginecologista obstetra e mãe de três crianças, todas três nascidas de parto normal. Estou aqui hoje, nessa noite, muito feliz para lançar meu segundo livro, que conta dez relatos de parto de dez mulheres maravilhosas que eu tive o prazer de acompanhar nas suas gravidezes e nos seus partos e que escreveram seus relatos de parto, enviaram para mim. Eu tive o prazer de comentar esses relatos de parto. E hoje, em comemoração ao mês das mães, nós estamos aqui. Oi, Kellen, Oi, Mara, Oi, Hugo. Já estou vendo várias pessoas aí entrando, estou muito feliz. E hoje nós estamos aqui para lançar esse livro, que está sendo escrito há sete anos, vejam bem. Então, esse livro tem muitos anos que está sendo escrito. Ele foi um sonho nosso. Quando ele começou a ser escrito, as coisas ainda andavam devagarzinho na humanização do nascimento, no Brasil e aqui em Belo Horizonte. Então, quem for ler as histórias ainda vai ver que muito que a gente tem hoje, aqui na nossa cidade, muitas facilidades, muitas tecnologias, a gente ainda não tinha. A gente trabalhava ainda com equipe muito limitada. Eu ainda ia na casa das pacientes, trabalhava ainda com equipe menor. Mas a gente trabalhava com muita alegria, com muito amor, como sempre. Se dedicava ao máximo para conseguir que as mulheres tivessem uma assistência respeitosa, tivessem uma experiência feliz ali no momento de nascimento dos seus bebês, que conseguissem ter um parto respeitoso e seguro. E toda vez que eu me lembro daquele momento, eu fico muito emocionada. Eu estava conversando com uma das doulas que caminhou muito comigo nesse começo. E a gente se emocionou muito por lembrar desses momentos. Na verdade, eu tenho 17 anos de formada, então, quando a gente começou esse livro, tem só 7 anos. Quando eu comecei a caminhada na humanização, as coisas eram mais difíceis ainda aqui em Belo Horizonte. Eu sempre trabalhei nessa frente pela defesa das mulheres. Eu trabalhei muito tempo na rede pública, nos movimentos de mulheres, nos movimentos de ONGs. E eu tenho muita saudade desse tempo, muito orgulho. Ia nas feiras, ia nas passeatas. Levantava a bandeira mesmo, literalmente. Então, hoje, para lançar esse livro, que está sendo lançado de uma forma digital, digital, isso foi uma escolha nossa por causa de várias questões. E uma das questões foi realmente a pandemia, que veio trazer toda uma forma da gente, mudou a forma da gente viver as relações. A pandemia veio aproximar, a Paula entrou, vou chamar a Paula aqui para já entrar. E aí, e aí? Que bom que você conseguiu. Muito bom. Oi? Que bom que você conseguiu entrar. Ai, lógico, mãe. É um prazer, um dia muito especial esse. Muito especial. Estava aqui lembrando quando os primeiros passos desse livro aconteceram, como é que era a assistência, como é que era difícil a assistência. Estava engatinhando com a ação da manipulação. E como é que tudo começou, né, Paula? A história toda do livro começou. Então, até a questão de mostrar as fotos, de mostrar isso para as pessoas, era uma coisa muito nova. E quando a Paula começou a vir nos partos, eu lembro que os primeiros passos, eu ofereci para os pacientes, olha, eu conheci uma fotógrafa, eu queria levar ela a fotografar o seu parto. E elas aceitaram e foram experimentadas as táticas, assim, delas contarem as histórias através daqueles registros. Então, muitas mulheres das fotos que não iam ali. E muitas dessas mulheres enfrentaram muitas dificuldades para terem o parto. que eu vejo a diferença de hoje, né, Paula? É que hoje a gente já tem muito mais apoio da sociedade. Pelo menos aqui em Belo Horizonte, eu acho que as pessoas são muito mais abertas para o parto. Eu recebo, às vezes, de outras cidades, do interior. Fala assim, nossa, minha cidade, se eu falar em parto normal, falam que eu sou irresponsável, que o parto normal não é seguro. E eu acho que já melhorou muito em Belo Horizonte, as pessoas estão mais abertas. Mas naquela época, essas mulheres enfrentaram muito o parto normal. E eu queria que a Paula também falassem ela, né, esse começo dos partos, esses partos. Alguns são mais recentes, mas tem alguns que foram não é, Paula? É, eu falo, Késia, que você falou uma coisa essencial, assim. Eu acho que Belo Horizonte é uma cidade muito privilegiada em termos de assistência, em termos de possibilidade, e, na verdade, em termos de visão mesmo. Eu palesso sobre fotografia de parto no Brasil inteiro e eu fico muito orgulhosa do que acontece aqui. Eu acho que o caminho que você está desbravando, isso tem anos e anos e anos e anos, hoje as mulheres colhem frutos de uma conquista muito merecedora em relação a isso. quando a gente começou, quando eu comecei, o meu primeiro parto foi com você na linha da humanização, né, eu lembro perfeitamente do seu convite, assim, era uma médica novinha, a mais nova, muito, bem mais nova que eu, e aí ela me liga e fala assim, olha, bora partejar, bora trabalhar, e eu sempre falo isso com muito orgulho, viu, Késia? Assim, eu acho que todas as pessoas que entram em uma ambiência de parto, de um parto respeitoso, de um parto que tem um olhar diferenciado para aquela mulher, ela não sai a mesma profissional, seja ela em qualquer segmento, e eu realmente mudei muito minha visão em relação ao meu trabalho, a fotografia, e o que eu gostaria realmente proporcionar de vivência para as mulheres enxergando a minha arte da fotografia, e entrar numa ambiência do parto fez toda a diferença na minha carreira profissional, não só na fotografia de parto, mas de um modo geral, porque ela mexe com a gente, o parto ele mexe com a gente em vários aspectos, no profissional sim, cada um dentro da sua área, mas no pessoal também que você consegue olhar para várias situações de uma maneira, com outro olhar, e entrar na ambiência do parto e poder proporcionar um registro, que eu tenho certeza de uma vivência de mulher para a mulher, que ela só vai poder lembrar daquilo e vai poder voltar aquela emoção, que muitas vezes ali ela se desconecta, ela nem lembra o que acontece, e ver através das minhas fotos e relembrar aquela vivência é muito importante, é muito impactante. O relato que as pessoas me dão muitas vezes, é que elas olham para a foto e elas choram, que elas falam assim, nossa, eu nem lembrei que eu fiz isso, nossa, eu nem lembrei, e a fotografia ela traz os detalhes que realmente eles muitas vezes são despercebidos, é justamente, é um toque da obstetra, sabe, é uma mão mais apertada de uma enfermeira, é uma fala no ouvido, então a fotografia ela mostra pontos do trabalho de parto, da vivência que a mulher está, o que está acontecendo ali, que muitas vezes elas são despercebidas, elas são esquecidas e elas passam como se fosse algo muito corriqueiro e que na verdade são pontos essenciais que acontecem no trabalho de parto que tornam o final e o que acontece ali numa nova vivência, assim, então poder registrar parto pra mim é sempre uma alegria muito grande, estar com equipes que proporcionam a mulher uma vivência positiva é muito muito e muito bom pra mim e me transformou igual eu falo, assim, não só na minha vida profissional, mas na minha vida pessoal, em todos os segmentos da fotografia que eu faço. A gente é desbravadora, assim, quando a Kézia me chamou há oito anos atrás praticamente, que a gente começou a registrar esses partos, era tudo muito novo, não existia muita fotografia de parto, assim como não existiam muitas equipes de humanização, nenhuma médica, nem tantos obstetras voltadas nessa linha de pensamento de realmente dar à mulher o protagonismo no parto que ela merece. Hoje, eu fico muito feliz que as mulheres têm uma outra visão, então as mulheres elas já incluem na lista delas de enxoval lá, fotografia de parto, o que pra gente, a gente ralou muito até conseguir, até na verdade, conseguir que as próprias instituições, as próprias maternidades entendessem a importância desse profissional nesse contexto. Então, o que hoje muitas mulheres e muitos profissionais da fotografia que estão inseridos no mercado hoje, eles estão colhendo, foi de um trabalho de muita persistência e principalmente de uma valorização da importância daquele segmento. Então, ter um livro que fale com três olhares, que é justamente os três olhares que são os principais, que é o olhar da obstetra, sobre as partes médicas, o que acontece ali das suas pontuações, o olhar da mulher, da vivência que ela está acontecendo ali, o que está acontecendo com ela, qual que é o ponto de vista da mulher, e o olhar da fotógrafa, que não é médico, que não está vivendo e que muito pelo contrário, ela está enxergando o todo, está enxergando uma forma global dos acontecimentos ali e registrando tanto um ponto quanto o outro e as conexões. Legal. Eu lio, né? Então, quem já está com vontade aí, vai colocando aqui nos comentários, vão receber aí um link na caixa de e-mail de vocês, para vocês clicarem e fazerem o download do livro. Ok? E agora eu vou pedir para as mães que estão aí, eu já vi várias de vocês aqui. É só vocês chamarem aí, entrarem na live, e eu e a Paula vamos puxar vocês, para vocês contarem aqui um pouquinho, não pode dar muito spoiler, as pessoas não vão ler o livro, e para vocês contarem um pouquinho da história de vocês e para a gente. Lembra o Paula que é uma angústia que eu tinha para a foto. Ju já está aí, Ju já está aí, Ju já está aí, Ju já está aí, tem que pedir aí para o papá. E os profissionais de filho também, eles falavam assim, ah, quando tiver nascença, viu? E eu ficava assim, gente, que angústia, eu quero que mostre o parto inteiro, o parto, a mulher trabalha com alguém, preocupado com a mulher, eu não quero... Eu também estou vendo o áudio da Kezia cortando. Ainda? Ou melhorou agora? É, o da Kezia não. Eu na verdade não sei se elas estão me vendo pausado. Oi? Melhorou agora? A Paula está pausando para mim. Melhorou ou pausou agora? Não, na verdade parece que o áudio melhorou. Sei que estava pausada para mim. Não, eu agora, eu mudei. Tá, acho que melhorou. Se ficar ruim de novo, vocês me falam, tá? E assim, uma coisa muito importante é o profissional da fotografia realmente está ali pelo... E realmente quer fazer um registro verdadeiro, um registro que vai ser significativo, ele vai chegar quando começar o trabalho. Vai estar preocupado só com o nascimento. Tá cortando. Pau, abre aquela porta para ver se a internet melhora. Vamos ver aí se alguém... Uma coisa importante falar nesse livro. A Fernanda Pinheiro, que é a mãe do Miguel, assim, que está no livro, a história dela está no livro, que é uma mamãe de T18, ela foi realmente a pessoa que me puxou para fazer o Grupo Colcha. Assim, ter acolhido a Fernanda, ter feito o registro do Miguel, foi um dos momentos mais significativos também da minha carreira, eu acho que na vida de todo mundo, e que nos despertou essa vontade de a gente criar um grupo de apoio. Então, foi aí, também, nesse livro, conta um pouquinho dessa história e conta também, praticamente, o surgimento do Grupo Colcha, que veio daí. Veio do acolhimento que a gente fez da Fernanda, e posteriormente o acolhimento que a gente fez da Malu, e aí foram acontecendo, porque é sempre assim, a gente, quando as coisas acontecem novas, como a gente começou na fotografia de parto, quando eu comecei na fotografia de parto há oito anos atrás, era exatamente isso, era tudo muito novo. Então, esse acolhimento do Grupo Colcha também, que é muito novo ainda, que é um grupo muito novo, tudo começou há anos atrás, com o nascimento do Miguel também, que a história está no livro. Essa coisa de ter acolhimento, e hoje já é tão forte, né, a Paula fica aí, representando o Grupo Colcha, a força das mulheres que têm bebês, especiais, que têm, e que são respeitadas, e que acham não respeitadas, começam com o parto do Miguel. Exatamente. Cada lá. Até agora, nenhuma... Marcela Mansur está aí, a Nath Cozi está aí, a Fernanda está aí, a Sâmara Rissa está aí, a Sâmara Rissa está aí. Pedem para entrar. Para pedir para entrar, ela tem que sair, voltar, talvez enviar a solicitação. Aí aparece aí, que ela enviou a solicitação, não? Aí, a Mansur está mandando, ó, quem enviou. Ah, a Fernanda está aí também, ó. Estou aqui, mas não enviou a solicitação, não. A Nath enviou, ela está falando. O pessoal está falando, o seu áudio está picado, realmente ele está um pouquinho picado, quer dizer, mas está dando para entender. Deixa eu chamar aqui. Ah, não, é você que tem que chamar, na verdade. Onde que eu chamo? No canto da direita, se eu não me engano, porque como eu estou de convidado, eu também não consigo chamar. falar para mim? A Kellen está aí também, ó. Eu enviou. A Marcela Fuertes está aí também. O pessoal está precisando arrumar um SD nem, viu, Késia? Ó. A Marcela tem, gente. É, a Marcela, um só. O Davi deve estar com cinco, seis anos, eu acho. Está com sete, Davi, não é, Marcela? Puxa! A Kellen Marcella. Quem sabe, não somente esse livro não anima, já começa a contar uma outra história. Nath também só tem um. Estou sabendo aqui. Não sei, porque eu não estou sabendo. A Ju tem três, é verdade. A Ju tem três, é verdade. A Eliud já tem. A Eliud está com picotinha, uma pequenininha. Não é porque você está aqui, não? Teoricamente, as pessoas. Não, mas você pode, você pode chamar várias, assim, agora o Instagram faz live de três. Mas faz o seguinte, eu vou sair então, e fico aqui assistindo, para aí, às vezes você consegue mandar as meninas, tá? Sai aí, vamos ver. Então vai, aí você consegue chamar as meninas. beijo, estou aqui, vou estar nos comentários. Beijo. Tem um tanto de gente. Se for falar, entra aqui. Ah, agora está aparecendo, gente. O mais importante é a família, ou sei lá. Não, então aparece aqui, se vocês querem aparecer, vocês têm que aparecer. Ah, gente, não sei porquê, agora, ele está deixando só duas pessoas mesmo. Eu sei. São até quatro pessoas. Oi. Oi, oi, oi. E aí, Oi, oi, oi. Ei, tudo bom aqui, quem está comigo? Olha lá, ó. Eu não estou te ouvindo. Eu não estou te ouvindo, doutora. Está acertando meu áudio? Agora eu te escutei. Melhorou agora? Melhorou. Eu não estou te ouvindo. Ah, você não está ouvindo porque está no fone. Ele está no fone, porque eu estou no fone. Ele disse que ele não está te ouvindo. Ei, amor. Fala oi, que a tia Kézia fala. Oi. Você viu o seu retrato no livro? Você viu? Ele não viu ainda não. Ah, você gostou de te mostrar aí o livro no celular? Viu no computador? Vou te mostrar, né? Eu contei para ele que tem um livro muito especial no computador que conta a história do dia que ele chegou. O dia que ele saiu da barriga da mamãe. Olha lá. Então, conta aí, Nath, como é... Olha a Bel! Ei, Bel! Ai, ali! Ei, Bel! Que saudade! Agora eu estou longe de vocês. Longe nem tanto, né? Mas estou um pouquinho mais longe. Bom, estou muito feliz. Quero essa fumaça ver. Espera aí, Bel! Estou muito feliz de ter participado do projeto do livro. Quando você me contou, quando eu estive com você, fiquei assim, encantada. Olha lá o seu. Olha lá. Olha lá. Olha lá o Paulo. Olha lá os filhos da Tia Kézia. Fiquei muito, muito feliz de ter participado quando você falou que o meu relato tinha sido escolhido. Nossa, fiquei muito feliz de saber que o meu... o meu dia mais especial está eternizado em um livro. Com as minhas palavras, os seus comentários, as lindas fotos da Paula. Mas eu só queria ressaltar um ponto, sem dar spoiler, do que vocês falaram sobre a presença, né? A importância da fotografia. E assim, uma das coisas que eu não esqueço era do olhar da Paula. Ali, né? No meu momento, eu já estava num mundo paralelo, né? Porque a gente vai para um mundo só nosso. De conexão só nossa. E eu não esqueço do olhar da Paula. É engraçado. Porque é uma das coisas que me marcou muito. Ali, eu sabia que era... Eu encontrei com a Paula, eu marquei com ela na hora que eu saí do Instituto, seis da tarde, e o Bento nasceu meia-noite e quinze, né? Então foi tudo muito rápido. Mas eu não me esqueço. É uma coisa, assim, impressionante. E a assistência, né? Que foi incrível. Eu tive o meu momento do jeitinho que eu sonhei, do jeitinho que eu queria. Né? A Bel está aí também. Nó! Que saudade daquele dia, né? Lendo, então, o relato, deu muita saudade. Então tá, eu vou dar a escolha. A Nath teve diabetes gestacional e teve que... A gente escolou a bolsa. Olha quem chegou aqui, ó. Olha lá o gatinho, filho, ó. Oh, não, não. Mas eu sempre... Não, não. Todo mundo está vendo seu gato. E aí, então, a história da Nath é essa. Ela teve diabetes gestacional, fez uma fertilização in vitro, né, Nath? E isso... E... Então, uma gravidez, assim, que demorou a vir, né, Nath? Demorou. Já estava lá com 39 que você estava? 38,5. 38,5. 38,5. E aí, a gente escolou a bolsa tentativa de você entrar em trabalho de parto. Deu certo? Não, deu muito certo. Depois, né? Do jeitinho que eu queria. Foi tudo muito natural. Eu me lembro, assim, o Tiago, brinca muito, porque ele fala, você... Você falou que não queria anestesia. E, de fato, eu não queria. Eu não queria. Eu queria passar pelo momento por completo. E eu consegui. Por mais que eu tivesse pedido, eu lembro da Bel botando a mão no meu peito, agora não dá mais. Já é expulsivo, porque o meu processo de dilatação foi muito rápido. não sei se você lembra. Eu já saí do consultório com 4 centímetros sem sentir nada. E eu lembro perfeitamente. Você fala, nossa, já tem 4. Aí eu só pensar, só falta 6. E foi isso. Foi muito lindo. Foi muito maravilhoso. Ai, que delícia. Que delícia ver o 4. Ah, adorei te ver. Muito bem. beijão. Beijão. Tchau, tchau. Vai lá, chama o resto da Vinícius. Vocês são em mim, Estêvão. Foi assim, e foi lá. E foi lá. E eu desviu, tentou fugir, mas não, não. Eu soltei do policial e tiro dentro. Oi, o meu baby. Saudade. Oi, lindão. Olha aqui, o meninão. Gente, tá de janelinha. Olha a janelinha. Vem ver Estevão, a janelinha dele. Olha o tanto Estevão, a janelinha que ele já tem. Mentira, sou esse gato. Eu sou nojenta, eu como razão. Que lindo, Ju. Parece que foi ontem, hein? Foi. Foi. Pardajú, foi, ó. Foi. Você tirou eu? Não, sua mãe que tirou. É, filho. Mas, ó, quem cuidou de você, ó. Quem me ajudou? Foi a doutora Kezia, a Bel, a Paula, até o doutor Hemerson tava lá também. Você também. Foi. Sua mãe tava lá. E a vó Cláudia também. Beleza. Fala alguma coisa aí. Foi o mais difícil. O terceiro foi mais rápido? Foi. Foi bem rápido. Foi. Foi o parto normal, bem mais rápido. É, o do exame demorou o quê? 32 horas. Pode ir lá. Pode ir lá agora. Eu lembro. Poram 32 horas de trabalho de parto, né, doutora? Eu lembro que parou. Teve uma hora que deu uma parada, a minha dilatação não evoluía como a gente gostaria, né? Mas teve um momento que eu me lembro que quando a gente chegou ali perto dos 6 centímetros, eu lembro que você falou assim, agora, você espera, agora você vai entrar na partolândia. Eu me lembro desse momento. Agora é o momento que você vai começar a sentir mais intensamente as contrações e tal. E, de fato, depois ali dos 7 centímetros, a coisa evoluiu e foi tudo muito intenso. O Isaac nasceu na banheira, na água. E foi um momento muito especial, muito especial. Bom, fico muito feliz. E depois de uma cesária, né? E foi depois de uma cesariana o passo dele. Uma cesária. Cesariana porque foi péssico, né, o seu primeiro? Meu primeiro tava pélvico, o Samuel, sim. Ué. Como é que tá a vida aí nos Estados Unidos? Tá tudo bem, graças a Deus. Agora com três meninos lindos. E tá sendo tudo bem, graças a Deus. Saudade de vocês. Foi muito bom receber esse convite de participar do livro. Eu me senti, igual a Nath estava falando, me senti muito privilegiada em eternizar esse momento, tão especial da minha vida. No seu livro. E de ter vivido esse sonho, esse realizado de um sonho mesmo. Que eu passo a dizer, que foi um passo... Um momento muito transformador. E viver isso com uma equipe tão maravilhosa como a de vocês, né? Foi realmente muito especial. Obrigada, Ju. Eu continuo cantando, Bel. A Bel tá perguntando se eu canto. Sim, eu continuo cantando. Inclusive no parto. Não sei se tá escrito lá no depoimento. No parto. A primeira coisa que eu fiz quando nasceu o Isaac. Você lembra, doutora Kézia? Foi cantar. Foi cantar e adorar a Deus pela chegada da vida dele, né? Foi uma coisa tão... E é isso. Melhor os celulares que os filhos, né? Ju, beijo pra você. Tchau. Beijo pra vocês todos. Tô triste. Tchau. Olá. Olá, doutora Kézia. Que bom te ver Igualmente Saudades Saudades, quanto tempo, hein? Pois é Acho que você Você é uma das poucas Que tá ainda com um, viu? Pois é, aqui, ó Meu meninal Grandão já, baixei Ei Tá todo mundo de janelinha? Tá, olha só Mostra lá Esse aqui fica me pedindo, viu? Desde os três anos de idade Ele pede um irmãozinho, uma irmãzinha Mas já tem duas Ah, ele já tem duas, né? Por parte de pai Mas ele fica querendo E eu fico Tentada Aí vem esse livro aí E me deixa assim, a flor da pele Nossa, adorei Adorei esse livro Fiquei muito emocionada E também Gosto muito de falar Eu li o meu Vi a sua introdução lá também Muito bacana Vida Marcela Minha chará Minha amiga Foi bem, bem na mesma época O seio dela, né? Foi, foi Nossa, foi muito próxima A data Muito próxima Eu lembro que Eu tava já assim Com uns 10 centímetros Já de De dilatação Você falando Que ia mandar uma mensagem Pra Marcela Falando que eu tava Entrando em trabalho de par Aí eu Ah, meu Deus Que ela já tava lá Em BH É só Aguardando a hora dela também Que bom Foi muito legal Muito do seu marido Da garra dele Dele junto com você Não É Muito Sempre muito presente E eu lembro De ele falando com você mesmo Eu fiz tanta força Eu fiz junto com ela Aí você escocou aqui É? Não, eu ia parir Outra coisa É Muito junto com você Assim Muito Sempre E foi igual Tá lá no meu parto Foi um parto familiar, né? Tudo começou E fui pro hospital Aí meu pai fica sabendo Minha mãe Eles vão pra lá E lá dentro Junto com a doula A Lena Querida Um beijo pra ela E aí meu pai Nervoso com a situação Nossa, o que que tá acontecendo? Pega a palavra cruzada E começa Gente, isso aqui E aí perguntava pra Lena Perguntava pra todo mundo Virou um evento o parto, né? Minha mãe Aí meu pai foi embora Aí minha mãe acompanhando E tudo Dormiu no sofá lá Da suíte de parto Dormiu Chegou a dormir De repente ela acorda Assustada Já nasceu Gente, foi assim Hilário, né? Foi muito, muito É Emocionante Muito bom lembrado Desse dia Nossa, eu fico toda Agora vai ter gente Do mundo inteiro Lembrando Desse dia Isso é muito bom Tô muito feliz De vocês terem topado Terem escrito Os relatos E E terem topado Esse desafio aí É um prazer enorme Eu convidei Muitos pacientes Na época Assim, eu e a Paula A gente não sabia Quantas Quantas pessoas Iam ser, né? Se iam ser Imaginava esse número 10 Assim Eu convidei várias pessoas Na época Que escrevessem os relatos E aí Vocês escreveram A gente ficou muito feliz E aí eu fui Escrevendo ali As As explicações Sim Você fazia umas Observações lá, né? Pra quem tá chegando agora E na live Tô vendo Tem gente perguntando aqui Gente Parto normal Essa live É a live de lançamento Do meu segundo livro Que se chama Muito prazer Parto normal E todas as pessoas Estão participando Da live Podem colocar O seu e-mail Aqui nos comentários E vocês vão receber Um link Pra poder ganhar O livro de presente Porque o livro É um livro digital Esse livro Conta a história De 10 partos De pessoas Que foram acompanhadas Por mim No parto E tiveram os partos Fotografados Pela Paula Beltrão Que é uma fotógrafa Premiada De partos E de famílias Tá bom? E eu queria agradecer Também A Paula Paula Beijo pra você Nossa senhora Se não fossem Essas fotos Hoje o Davi Vê essas fotos Gente É tão importante Eternizar esse momento Na minha época Não tinha A filmagem Né, Kese? Hoje eu fico vendo Seus partos Acompanhando Suas redes sociais E nossa Eu me emociono Com cada um A filmagem Realmente Ela dá um Um tchan Além dessas fotos Maravilhosas Que a Paula Tem Que ela faz E tem toda Essa sensibilidade De eternizar Esse momento Porque Tem fotos Que eu vi Eu não lembro disso Nossa Que momento foi esse Foi muito legal Muito bom Sim Sim Agradeço Marcela Sua participação Viu? Ó Eu que agradeço Um beijo Pra vocês Todas Beijão Beijão Vamos ver Quem mais Que tá aqui Marcela Mansur A outra Marcela Que é amiga Dessa Marcela Vamos lá Não sei se a Marcela Mansur Tá conseguindo Entrar E a Marcela Mansur Não tá conseguindo Vou chamar Fernanda Então Fernanda Pinheiro Fernanda 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 Tá entrando Ei Olá Oi Olá Tudo bem? Tudo bom Ai gente Eu comecei essa live Ficando emocionada Que vocês estão falando aí Que o Miguel Foi um marco Pro grupo Colcha Como eu amo Esse grupo Colcha Como eu amo Essas mulheres Que Muito mais Que uma assistência Transformaram Minha vida Mesmo Foram Um marco Na minha vida Então Já entrei Aqui Emocionada Porque Lembrar De tudo isso É muito bom E Saber Que a gente Minha história Contribui Pra tantas Outras Mulheres E famílias Que passam Pelo que a gente Passou É muito Gratificante E eu tenho Certeza Que é A missão Do Miguel Também Levar Um pouco De Informação De amor De acolhimento De esperança Pra tanta gente Que passa por isso Assim como a Esther Que delícia Que delícia A gente tem que contar A gente sabe Quem foi o Miguel O que ele tinha Conta só um pouquinho Sim Conta do parto Não Conta até o parto Então Miguel Foi meu primeiro Filho Em 2017 E eu Descobri Com 12 semanas Que ele tinha Síndrome de Edwards Que é a trissomia Do cromossomo 18 Nunca tinha ouvido Falar Foi meu primeiro Contato Com essa síndrome Foi quando Eu descobri Que meu filho Tinha Era portador E demorei Pra entender Essa questão Do parto E conhecer A Kézia Também Foi uma vizinha Ana Paula Um beijo Ana Paula Que me emprestou O livro Primeiro livro Da Kézia E quando eu li Eu falei Quero conhecer Essa mulher Agora Porque teve A história Da Esther A história Do parto Da Esther Para parar A minha Gravidez E conheci Kézia Já com 33 semanas Se não me engano 32, 33 semanas Já estava Bem adiantada A gestação E foi muito Fundamental Para a gente Para o nosso Desfecho E aí que eu fui descobrir O que era Parto humanizado E aí que a gente Conversou muito E decidimos Esperar o tempo Do Miguel Respeitar a vontade Do Miguel E a história Maravilhosa Demais Quem quiser saber Mais vai ter Que ler o livro Rebeca foi Rebeca foi Com um mês De vida Participou Do parto Também Verdade Tirou foto Dele E essas fotos São a coisa Mais linda Da minha vida O maior presente Que eu ganhei Na vida Foram essas fotos Graças a você Kézia Muito obrigada E a Paula Porque eu nem Imaginava em fazer foto Isso não passava Pela minha cabeça E a primeira vez Ai gente Peraí que veio Alguém aqui Olha Essa aí Ela te ama Olha aí pessoal Essa é a Isis Minha pimpolha De dois aninhos Né filha Só que ela vai ter que sair Porque senão Ela não deixa a mamãe falar É E Kézia falou Fernanda Vamos fazer umas fotos Playpod Gente Eu nem vi A Paula A Paula foi tão discreta Tão Tão sensível E ao mesmo tempo Ela ajudou Minha família a entrar Ajudou minha irmã a entrar Contribuiu com tudo E depois que eu vi Aquelas fotos É que eu entendi O significado Desse trabalho Tão incrível Que a Paula faz Foi um parto Natural na água Vou dar um spoilerzinho Aqui rápido E o segundo parto Também foi um parto Natural na água Né Com as fotos da Paula Também Então Ai gente É só alegria Essa história Cada vez que uma mulher Me manda uma mensagem Falando Que tá passando por isso E a gente pode conversar Tudo isso É graças a essas fotos É graças a esse acolhimento Que eu tive Graças ao grupo Colcha Então foi um portal Assim Não só Nessa transformação Da nossa Mulher Né De passar por um processo De parto natural Normal Natural Mas também Por essa abertura Que aconteceu Na minha vida De poder ajudar Outras pessoas E poder divulgar Essa história Então muito obrigada Por contar No seu livro A nossa história Por escolher Essa história Eu amo falar Quem quiser saber mais Depois que ler o livro Me liga Me manda mensagem Porque eu canso De falar Sobre isso Queria agradecer também Um monte de amigas Que estão aí assistindo É Obrigada gente Vale a pena ler Porque são São todas histórias Maravilhosas Agradeço muito a dele Uma das mulheres Que ele coloca Né Certeza que Sim Ele tem uma missão Né Pra gente Sim Né Nada por Né Sim E você É muito especial No caminho De todas essas mulheres Viu Graças a Deus Que a gente se encontrou E eu quero mais Tá Não parei não Eu tenho Vontade De passar por isso De novo Vamos tirar Vamos tirar o tio Pois é Quem sabe Da próxima Ó Um beijão Beijo todo mundo Beijo Paula Beijo mamãe Na sua irmã E todo mundo aí Tá Obrigada Nas galinhas Beijo Nas galinhas Um beijo Obrigada Tchau Muito linda a história dela Os meninos Estão aqui Com vergonha Estão aqui Assistindo Tudo Acabou Não Ainda tem mais gente Pra contar Lê ali Tem mais gente Pra contar Agora Tem mais gente Pra contar Histórias aqui Agora vai entrar Hollywood Mamãe Mamãe Hollywood Hollywood Tá entrando aí Tá cortando Ai Cheguei Nem parece Que tem um neném Em casa Né Não Nem parece Aqui Não tem olheiras Nem nada Nada Não parece Tem mais gente De dois meses Aqui Hollywood Gente O parto Que tá no livro É o segundo Parto dela Ela já teve Três partos Né Hollywood O primeiro Parto Foi de um bebê Também Um bebê Anjo Um bebê Especial Que partiu Dentro do útero Então Foi um parto De um bebezinho Que já nasceu Sem vida E o Parto Que a gente Contra no livro Que foi o parto Fotografado Pela Paula Foi o segundo Parto dela Né Que foi assim Muito emocionante Porque ela teve Que ter forças Né E teve força Pra ter um parto Natural Mesmo já tendo Vivido uma experiência Triste E isso também Aconteceu comigo Assim Eu acho muito bacana As mulheres Que passam por isso Porque eu também Tive um parto Natural Depois Tive uma perda Né Que foi o parto Do Paulo Que foi um parto Delicioso Maravilhoso Ele tem vergonha Ele tem vergonha Ele sabe disso O fato dele Que é maravilhoso Eles estão falando Que meu tempo De tela Já acabou Sabe Estão querendo Cortar a minha tela Que ótimo Estão controlando Minhas duas horas De tela Só no sábado Agora Então Conta aí Aliwood Como é que foi Essa experiência Sua Desse seu parto Que está no livro Esse parto No livro Já diz O nome Já diz O título Do meu relato É sobre Renascimento Foi Realmente Pra mim Foi um renascimento Experiência De parto Já é significativa A experiência Do nascimento De uma criança E eu acho Que as histórias Que a gente Carrega Por trás Tudo aquilo Que leva a gente Até aquele momento Torna a experiência Mais significativa Ainda Então pra mim A experiência Do nascimento Do Pedro Foi um renascimento Da minha história O renascimento Da minha força Nasceu uma nova mulher Depois desse momento Foi como se eu tivesse Escrevendo um novo capítulo Da minha história Tem Assim Algumas coisas Muito Significativas Pra mim Dentro desse parto Por exemplo Os meus gritos Eu lembro Que eu te falei Que no parto da Maria Eu não ia gritar tanto É porque Eu até coloquei No relato O spoiler Que na verdade Aquele grito Estava dizendo Muita coisa Era um grito Que não era só Da dor Não era só Uma vocalização Era um grito Da alma De algo Que estava Precisando ser Liberado E a experiência Do parto Do Pedro Foi linda Linda Maravilhosa Quando eu reli O relato Tinha muita coisa Que eu tinha esquecido Quando eu vi A foto Também vi As fotos Eu lembrei De muita coisa Que eu tinha esquecido Que tinha Apagado da minha mente Porque foi muito rápido Foi muito intenso E eu estou feliz De poder contar Essa história Para as mulheres De ter um renascimento Da vida continuar Depois de uma perda Depois de uma experiência De parto Que foi A do João Que assim Foi muito Necessária Foi muito importante Mas de um final Que não é um Não é o esperado De você ter o filho Nos braços Mas ele não está Com vida E poder repassar Essa história No mesmo hospital Praticamente Com a mesma equipe Mas com um final Feliz É Foi Foi muito significativo Eu me lembro Da sensação De alívio Quando o Pedro Nasceu Quando eu segurei Ele nos meus braços E E eu senti novamente Aquele cheirinho Do Do Vérnix Que não tinha saído Desde o nascimento Do João Era um cheiro Que eu guardei Para mim E eu senti novamente Só que dessa vez O bebê Estava com vida Estava respirando E foi Uma sensação De alívio Eu chorava De alívio De felicidade E depois Agora Há dois meses atrás Revivei isso Com a Maria Foi assim Felicidade Não foi a história Para as mulheres E ser também É Um símbolo Um Dar para elas Uma esperança Uma história De esperança De que A vida continue E que a gente pode Sim Ser muito feliz E E continuar E tentar novamente E viver novamente Ser muito mais feliz Do que era antes Mesmo depois De algo triste É muito bom A gente ler Sua história Porque Muitas mulheres Que estão vivendo Uma perda Elas não conseguem ver Que tem um depois Que vai Que elas vão ter Outras chances E eu sempre falo Isso com as mulheres Olha Imagina um livro Quando você está Lendo um livro Às vezes você pode Parar naquele lugar E ir para o final Do livro Então Muitas vezes Eu posso olhar Para a minha história Rebeca chegou aqui Mas ela não quer aparecer Por exemplo A história da Hollywood Hoje Eu chego para a história Da Hollywood E eu consigo ver A história inteira Porque eu já consigo Ver lá no final A minha história Eu consigo ver Olha Quem vê minha história Da trás para frente Olha aqui Pega meu livro Da Esther Por exemplo Mas eu sei que ela já tem Bebê Fica lá com o Estevam E com o Paulo lá Porque senão A mãe não consegue Falar com as pessoas Aqui Viu? Mas eu não consigo Mostrar Agora se você Leu meu livro Quando eu escrevi Ele Eu não tinha Nenhum filho Nossa gente Que vida triste Então quem lê meu livro Não sabe o que aconteceu Depois Nossa coitada Dessa mulher Mas se você ler E você Ah Ela já tem três filhos Isso aqui Nem importa mais Então Quando eu estou Com uma mulher Que viveu A perda Está vivendo A perda agora Eu sei que ela não consegue Ver o horizonte Não consegue ver o amanhã Então Hoje mesmo Eu estava com uma pessoa Que estava vivendo Um processo parecido Uma perda Muito inicial Mas é uma perda Era uma dor E O que eu sempre falo É isso E para a gente Que é médico Também Eu converso isso muito Com os estudantes de medicina Com os residentes Quando a gente Está com a mulher Que está vivendo Uma perda Um diagnóstico De uma malformação letal Ou como você A gente está acompanhando Uma gestante E ela sofre uma perda Principalmente perda tardia Como foi o seu caso A gente fica muito Muito mal O obstetra Fica muito mal Muito deprimido Muito E eu lembro Que o Rafael Seu esposo Me ligou e falou Doutora Que a Zé Ele hoje não vai Querer induzir o parto Ele vai querer Uma cesariana E eu pensei Falei Gente Eu sei a dor Que ela está sentindo Mas eu não posso ceder Porque ela vai ter Outros filhos E a gente não pode Causar uma lesão Numa pessoa Numa cesariana Por causa De causar outra dor Por cima dessa dor E assim Eu falo muito Isso com os residentes Com os estudantes Que a gente não pode Por causa do medo Da mulher Da angústia dela Fazer a cesariana Nesses momentos de perda Porque a gente tem Que fortalecer ela Claro Oferecer analgesia Peridural Se ela precisar Mas ela tem que ter O parto normal Para facilitar As próximas gravidezes E os próximos partos dela Então é muito legal Você ver Que você teve Esse parto E agora E cada parto Vai ficando melhor Com certeza O parto da Maria Foi mais leve Não tinha aquele medo Aquela Cada parto E aí se você tiver O quarto Como eu tive Vai ser mais fácil Mais leve Cada um vai sendo Mais fácil Veremos Veremos Parabéns Muito obrigada 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 pelo convite E obrigada por você existir Na minha vida E na vida de tantas mulheres Paula também Nossa Maravilhosa Toda a equipe Bel A Karine Que estava comigo também Nossa Vocês são sensacionais Amo vocês demais E estou muito feliz Muito obrigada por tudo Beijão Tchau Agora vamos chamar A Marcela Que a gente tentou chamar Da outra vez E tem a Kelly Ainda Meu Deus Ver se a Marcela Consegue entrar Eu não consegui Falar com a Marcela No telefone Marcela Deixa eu te contar Marcela Nossa internet Se a internet E a minha Não está batendo Não A gente não conseguiu Fazer uma ligação Hoje Não estamos conseguindo Marcela Se não conseguiu Eu vou chamar A Kelly Mas A filia Teve com a Zeparina E o primeiro parto Da Marcela A gente teve que induzir Porque tinha um crescimento Uma restrição de crescimento Então foi um parto induzido E eu sempre lembro dela Quando eu vou falar Para as mulheres Que mesmo o parto induzido É possível ter um parto Prazeroso Feliz Inclusive sem analgesia Não é porque o parto Vai ser um parto induzido Que vai doer muito Que vai ser sofrido Que vai ser triste Marcela Você não está conseguindo Participar O que será que está acontecendo Vou chamar a Kelly Então Que foi a primeira A primeira experiência minha Com A acupuntura no parto Foi o primeiro parto Da Kelly Oi Que saudade Tudo bem Kézia E que me deu E a Kelly Me deu de presente O livro De hipnose Tá aqui ó Vou te mostrar E que Foi o que me inspirou A começar a estudar Hipnose E eu estudei Estudei O Zay No meu parto Ah Que saudade E depois Eu fiz outros cursos Na verdade Foi aqui Bacana A sua irmã Te deu Aí você me deu Isso Para a Kézia Com carinho Kellen 2016 Você me deu esse livro Foi Depois do parto Da Sofia A minha irmã A minha irmã Me deu Me presenteou Com Com essa Pérola Para o meu Segundo parto E como eu sabia Que não queria mais Ter bebê Eu não podia Deixar esse livro Parado Diga Vamos botar Para frente Para ajudar Mais e mais Mulheres A ter um parto Prazeroso E eu sou muito grata Também Kézia Por você Eu venho De uma cultura Completamente Cesarista Então Eu lembro bem Assim Da nossa Primeira consulta Na gravidez Da Laura A primeira gravidez Que Eu cheguei Achando que Parto normal Era cesárea E Eu mudei Completamente Lógico Estudei Me preparei Mas O meu primeiro parto Eu ainda fui Muito cheia De medo Os preconceitos E E E assim Você foi Fundamental Para essa mudança De De Parísima Mesmo Sobre o parto E Como eu sou grata Por isso Muito Muito obrigada E Me sinto Até orgulhosa De ter Né Despertado Essa Sementinha Do parto Positivo Em você Né Tanto do parto Positivo Quanto da acupuntura Que eu utilizei Nos dois partos Né Então A gente vai ter Que sair Entrar de novo Porque Senão Instagram Derruba a gente Então a gente Vai entrar E a gente Entra de novo Pedir todo mundo Para entrar de novo Tá gente Porque senão A gente A live cai Então eu vou só pedir Licença Aí a Kelly A Kelly Também vai falar E a Kelly Mota também Então não Saiam Mas voltem Por favor Tchau Tchau